O objetivo de uma primeira reunião, quando o cliente tem a consciência de que ele errou e ele está com um parceiro inferior, é vocês criarem a consciência de que ele pode investir um pouco mais em cima do que ele tem de risco de perda se ele continuar com o parceiro atual. Essa reunião é uma reunião de levantamento de necessidade, ela não é uma reunião de a apresentação da tua solução. Não é falar da apresentação de vocês, não é falar do preço de vocês, não é de nada. É tipo, cara, olha só, você comentou conosco que vocês decidiram, compraram um parceiro X que está fazendo uma evolução, está prejudicando o negócio de vocês. Vocês já calcularam quanto que vocês perdem mantendo essa parceria com o software atual? Quanto que vocês perdem de vendas? Quanto que vocês, por exemplo, a plataforma caiu, ficou não sei quanto tempo, justamente quando vocês fizeram uma promoção. Quanto que vocês estimam que perderam de vendas ali? Esse é o objetivo, vocês querem ter o quê? E sabe o que é um ponto a favor disso aí? Vocês querem ter uma ideia, vocês querem ter uma ideia de quanto que ele perde. Lembra? Na nossa última aventura também. O que vocês precisam fazer com os clientes de vocês? Vocês precisam fazer com que eles tenham consciência de que eles podem aumentar o faturamento, aumentar o faturamento, reduzir o custo ou reduzir prejuízo e ampliar a receita. Deixa claro o objetivo. E para ter objetividade, define com ele, ó, fulano, vocês estão vindo até aqui hoje para nós montarmos um levantamento, eu queria entender um pouco mais do cenário de vocês e eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para vocês, para conhecer um pouco mais a estrutura de vocês, a estratégia que vocês querem levar para o mercado, como vocês querem crescer ainda esse ano e etc. Eu queria entender o negócio de vocês. Para isso nós vamos, eu tenho aqui algumas perguntas e nós vamos levar cerca de uma hora e meia para conversar abertamente, para nós nos conhecermos. Hoje eu não gostaria de apresentar a ferramenta, já pode até antecipar, eu não gostaria de apresentar a ferramenta sem ter essa análise muito legal. Caso sobre aí, talvez, meia hora da nossa conversa de hoje, de uma hora e meia, eu posso entrar aqui e te mostrar algumas coisas. Mas com base nesse levantamento, eu já quero te antecipar algumas coisas. Agora, se a gente levar mais de uma hora e meia para conversar, obviamente, eu não quero ocupar muito o seu tempo, a gente pode programar até remotamente uma apresentação onde eu entro no detalhe. E esse é o objetivo inicial.